Hoje a gente vai falar do assunto mais pedido aqui por social media, Rejane, onde é que eu arranjo cliente, Rejane, eu quero cliente, Rejane... Como que a gente capta o cliente que tem dinheiro, né? O cliente de auto ticket. Como que a gente encontra, como é que a gente seleciona esses clientes que precisam de trabalho nas redes sociais? Porque a gente sabe que qualquer empresa precisa de trabalho nas redes sociais. Até o bar do tio Zé. Isso a gente sabe e isso é uma oportunidade muito grande. E eu até estive pensando sobre isso, gente. Se isso não é exatamente o que deixa o social media um pouco perdido. Porque tanta empresa que precisa desse serviço, é toda a empresa que precisa desse serviço. E aí, o que acontece? O social media quer oferecer para todo mundo. O social media quer atender todo mundo. E esquece que precisa fazer uma coisa muito importante. Perfilar. Então, assim, toda a empresa precisa estar no digital. Desde uma pessoa que vende bolo, um salão de beleza, uma pessoa que vende roupa, uma loja, um restaurante, todo tipo de pessoa. Eu vou falar agora como é que a gente pensa na estrutura do nosso negócio para... Não é exatamente... A palavra não é selecionar, mas para perfilar o cliente que eu quero atender. 10 mil reais é o mínimo que vocês têm que trabalhar para ganhar. Não entra para trabalhar como social media e pensa em ganhar menos de 10 mil reais. Você tem que ganhar 10 mil reais. 10 mil reais é um rendimento digno para você ter as suas coisinhas, para você pagar as suas coisinhas, para você... É o mínimo, gente. Você tem que trabalhar por 10 mil reais. Isso é o mínimo. Pode ser que você não consiga no dia 1, mas você tem que programar em um ano, eu vou ganhar 10 mil reais. Se você não enfiar isso na sua cabeça, você nunca vai chegar lá. Você nunca vai encontrar um jeito de chegar lá. E 10 mil reais, gente, é o mínimo que a pessoa pode ganhar para trabalhar. Ainda mais fazendo isso que a gente faz, que a gente traz valor para as empresas. A gente traz mais do que esse retorno para as empresas. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para que vocês valorizem o trabalho de vocês, para que vocês foquem no quanto vocês querem ganhar e não para que vocês sejam as pessoas com essa mentalidade de reiterizar uma pessoa que está mostrando que é possível ganhar 10 mil reais. Eu quero que os meus alunos queiram ganhar 10 mil reais, no mínimo. Esse é o mínimo, gente, que eu quero para vocês, senão eu não quero nem trabalhar, entendeu? Se a pessoa... Estou estudando para ganhar mais que 10. Mais que 10. 10 é o mínimo, gente. 10 é o que você precisa para resolver alguns problemas da sua vida. para você ter um pouco de tranquilidade. Mas você tem que trabalhar para ganhar 20, para ganhar 30. E é por isso que eu estou aqui, para dizer que é possível. E para dizer que é possível você começar a ganhar isso, com um ano e meio, com dois anos de trabalho, você está ganhando 20 mil reais por mês. Agora, vai ser de graça? Não vai. Vai cair do céu na sua cabeça? Não vai. Você vai ter que fazer. Mas se você fizer, isso é possível. É possível ganhar mais. Gente, hoje eu ganho o que eu nunca imaginei na vida que eu ia ganhar. E eu foquei em ganhar 10 mil, gente. Eu foquei em ganhar 10 mil. Quando eu ganhei, eu estava ganhando 10 mil por mês, não existia o meu curso, não existia nada, ninguém falava sobre social media, eu tive que fazer um curso com o meu inglês horroroso, cumpri um curso em CD, e eu estava ganhando 10 mil reais, eu não tinha nem seis meses que eu estava trabalhando. Há 11 anos atrás. Então, hoje, todas as empresas precisando de conteúdo, todas as empresas querendo, tem nicho para todo mundo, gente. E 10 mil é o mínimo. Só escala pensando como um empreendedor. Você não escala pensando como um serviçal de cliente. E isso eu falo também para vocês. Vocês têm que jogar o jogo do empreendedor. O que o empreendedor pensa? O empreendedor pensa no negócio dele. O que o empreendedor pensa? O empreendedor pensa, onde é que está a elasticidade para eu ganhar mais? Onde é que eu posso investir aqui para tirar ali? O que eu tenho que aprender aqui? Onde é que eu vou botar uma pessoa aqui para que eu possa ganhar mais ali? Então, vocês têm que ter a mentalidade de empreendedor. O intensivão social media é para quem quer ter um negócio. A gente vai falar de negócio. Eu vou ensinar técnicas para vocês, para vocês ampliarem a mentalidade de vocês. Para vocês conseguirem botar em prática a mentalidade. Quem tem mentalidade de fazedor de post, de vendedor de pack de post, ou muda, ou vai ficar nesse lugar. Vai ficar trocando dinheiro. Se você cobra R$500,00 para fazer posts, é porque você não faz estratégia. Porque se você fizesse estratégia de conteúdo, você não cobraria R$500,00. Você poderia cobrar mais. Mas eu vou te mostrar agora. Vou começar a falar agora como é que a gente vai prospectar esses clientes. E a gente vai falar justamente sobre isso. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar, que eu já introduzi no começo da live. Todo mundo precisa de conteúdo. Todo tipo de empresa precisa de conteúdo. Isso você já sabe. Porém, se você quiser cobrar um valor acima de R$1.500,00 ou acima de R$1.000,00, até vou trabalhar com R$1.000,00, embora eu ache R$1.000,00 pouco. R$1.000,00 é muito pouco. Uma pessoa que coloca cílio, cobra R$250,00 para botar o cílio. Uma vez. A pessoa tem que ir duas vezes por mês lá. Ela gasta duas horas para ganhar R$500,00. Então, assim, é muito pouco. Mas vou trabalhar em cima dos R$1.000,00 para não, vamos dizer assim, para não quebrar muito os paradigmas de vocês, tá? Então, uma empresa que não pode pagar R$1.000,00 para fazer o seu marketing, é uma empresa que não entende o retorno que o marketing pode dar, tá? Porque eu entendo, gente, que até uma loja... Olha, eu falei com a dona de uma loja de brinquedo de garopaba e ela paga R$1.500,00 para o social media, tá? E detalhe, o social media é CLT. Sim, veja. Por que ela está pagando CLT? Ela está pagando CLT porque a pessoa está ali dentro e ela está vendo o que a pessoa está fazendo. Mas para ela é mais caro. Se ela tivesse um contrato e a pessoa fizesse o que precisa ser feito, a pessoa não ia precisar estar embaixo do nariz dela, não ia precisar estar dentro da loja dela. Mas ela me disse, eu pago R$500,00. E eu só pago, eu só registro, porque a pessoa está aqui, porque eu preferia ter um contrato. Essa pessoa veio falar comigo no direct, rejane onde é que é um encontro. Se ela paga R$1.500,00 para um CLT, ela poderia pagar R$2.000,00, R$2.500,00 para uma pessoa que não fosse CLT, que fizesse a mesma coisa que o CLT dela está fazendo. Que foi o que ela me disse? Porque o empresário não é trouxa, entendeu? Tu acha que ele vai querer pagar por uma coisa e ainda ela me diz, eu pago, mas não funciona. Aí eu disse para ela assim, claro, porque a pessoa que vai se sujeitar a trabalhar por R$1.500,00, aí como tu é CLT, ela não é uma pessoa que é social media. Ela não sabe fazer uma estratégia. Tu estás contratando uma pessoa para te quebrar um gado, talvez um assistente. E ela entendeu esse negócio, me pediu a indicação de alguém para fazer o trabalho. Então, é isso que vocês têm que entender. O empresário não é trouxa, tá? O empresário não é bobo. O empresário sabe o quanto custa as coisas e ele quer retorno. Então, gente, se o empresário não sabe isso, talvez ele não seja um cliente para vocês. Se ele quer um fazedor de post, vocês têm que deixar ele encontrar um fazedor de post. Ou, muitas vezes, na maioria das vezes, ele acha que quer um fazedor de post. A pessoa vai procurar alguém que faça posts. E aí, quando ela encontra um estrategista, o estrategista diz para ela assim, olha só, posts não vão resolver o teu problema. Você precisa de uma estratégia de conteúdo. Você precisa saber onde está o teu cliente, quem é o teu cliente, o que o teu cliente vai fazer nas redes sociais para desenvolver uma jornada de compra e colocar o conteúdo certo no lugar certo. E quando o cliente ouve isso, ele entende. Quando o cliente ouve isso, ele diz, ah, entendi. Então, assim, se você contratar uma pessoa por R$600 para fazer post, você vai estar colocando o teu dinheiro no lixo. Se você contratar uma pessoa que é um estrategista de conteúdo, se você pagar R$2.000 para essa pessoa, você vai estar lucrando mais do que esses R$2.000. Porque a pessoa, essa pessoa sabe fazer uma estratégia. Então, ela vai trazer lucro. Esses R$2.000 não é pagamento, é investimento. Porque assim, gente, nenhum empresário é trouxa. Se você botar R$10.000 de venda na mão do empresário a mais do que ele tinha, ele vai ficar feliz de te pagar R$2. É isso que você precisa entender. O cliente vai buscar um fazedor de post, porque é isso que ele acha que existe. O problema é que você só sabe fazer post. E fazendo post, você não vai sair dos R$500. Fazendo post, você não vai sair dos R$600. Se você tiver a argumentação certa e se você tiver a entrega certa, o cliente vai te pagar o valor. E aí vem a melhor parte do negócio. Quando você sabe fazer uma estratégia, você produz em menos tempo os seus posts. E você entrega para o seu cliente valor. Tá? Então é o seguinte, o que eu vou te dizer agora? Primeira coisa, perfilar o cliente. Se você trocar meia ideia ou se você fizer um briefing do cliente, que nem eu expliquei na outra live. Na outra live eu já falei dessa parte do perfilar. Eu só vou aqui dar um ampassam com vocês. Gente, eu tenho que olhar para o negócio desse cliente e pensar, ele vai ter retorno sobre o que ele vai me pagar? Então ele é perfil. Ele vai ter retorno, ele vai ter de volta. Quanto que ele é um cliente de harmonização orofacial? Gente, o cara ganha R$3.000, R$4.000 em 40 minutos. Então, esse cara precisa de um Instagram, porque ele precisa atrair esse tipo de cliente que vai pagar isso. Então, ele precisa de uma estratégia de conteúdo para isso. E essa estratégia dele vale, porque para ele vai atrair um cliente certo que já paga o teu salário do mês inteiro ou já paga dois meses do teu salário. Então é o seguinte, você pode ter dois tipos de negócio. Você pode perfilar em dois tipos de negócio. O teu negócio pode atender dois tipos de negócio. Por exemplo, a Isa, essa menina que eu publiquei que ela tem 100 clientes. Ela só atende médico e profissionais da área da saúde. Minha cria, né, gente? Mas o que ela faz? Ela não atende o mesmo perfil de médico da Like e a gente conversou sobre isso e está tudo certo. Ela atende o médico, ela cobra entre R$ 1.800 e R$ 3.000. Então tem médico que paga R$ 1.800 e está tudo certo. Ela formatou o cliente dela. Eu posso ter, gente, um cliente que eu cobro R$ 1.000? Até posso. Eu posso trabalhar com clientes locais que eu faço para ele dois anúncios e três posts no Instagram por mês. posso, mas eu preciso formatar esse serviço e aí eu preciso entender o seguinte, o que acontece quando eu cobro R$ 1.000 do cliente? Para eu ganhar R$ 10.000, eu tenho que ter 10 clientes. E aí eu falei na outra live, quem está lá dentro do grupo que não assistiu a outra live vai baixar o e-book. Eu preciso calcular o quanto eu vou ganhar por hora para atender esses 10 clientes, mas eu preciso saber quantas horas eu vou trabalhar para esse cliente para eu saber se o meu negócio, olha o social media de empreendedor, se o meu negócio tem condições de escala, quantas horas eu estou trabalhando, se eu tenho pessoas para me ajudar, quanto essas pessoas vão custar, está tudo isso no e-book, gente. Se você não recebeu esse e-book da outra live, que tem inclusive uma planilha para você colocar tudo isso, calcular o quanto você custa por hora, que eu ensino tudo isso, me pede no direct que eu mando. Tá, eu entendi, eu vou cobrar só mil reais do cliente, então eu vou perfilar qual é o cliente que eu vou atender e quais são os serviços que eu vou entregar para esse cliente para eu trabalhar X horas por semana ou X horas por mês. Então eu preciso ter clareza disso, isso é muito importante. Se eu não tiver clareza disso, eu não consigo ter um negócio nas mãos, eu não consigo olhar, olha, esse cliente aqui, eu teria que trabalhar duas horas para ele por semana, só que eu estou trabalhando seis porque ele está me dando muito trabalho, então eu preciso substituir. A gente precisa olhar para isso o tempo todo. Mas digamos que eu esteja focada em atender clientes de dois mil reais como a Isa, que atende, o valor dela começa em mil e oitocentos, tá? Vou arredondar para dois que eu sou ruim de matemática, tá? Dois mil reais, eu vou atender clientes de dois mil reais. Quem é que eu vou atender? Vou atender médico, eu vou atender salão de beleza, o salão de beleza, gente, o salão de beleza aqui de Garoparo também diz, poderia pagar até três mil reais para uma pessoa. Gente, e aí não acha essa pessoa? A dona do salão me falou isso, tá? Então, assim, eu preciso perfilar o negócio, eu preciso perfilar o negócio, eu preciso entender quantas horas eu trabalho para aquele cliente, e eu preciso entender o quanto eu quero ganhar, já assim, em três meses, quanto é que eu quero estar ganhando, aí eu vou perfilar o cliente que eu vou atender. Antes disso, gente, eu não tenho como prospectar cliente. Se você prospectar cliente sem saber quanto você vai cobrar, sem saber a formatação do teu serviço, sem saber fazer uma estratégia, sem saber o quanto você quer ganhar, e sem saber quantas horas você vai trabalhar naquele projeto, você não tem um negócio, você é um funcionário do seu cliente, ou seja, quanto ele decidir te pagar e o que ele decidir te mandar fazer. Entenda isso de uma vez por todas. Se você for trabalhar como social media e você não tiver formatado o seu serviço, a sua hora trabalhada e o quanto a sua empresa tem que render, você vai ser um funcionário do quanto o cliente quer te pagar e do que ele quer te mandar fazer. E não é para isso que você trabalha. Preciso fazer uma estratégia de conteúdo. Quem é meu aluno já sabe fazer estratégia de conteúdo, já sabe vender a estratégia de conteúdo, porque a primeira coisa que eu ensino é você faz uma estratégia e depois, quando o cliente te prospecta, quando o cliente fala contigo, quando você prospecta, você diz isso para o cliente. A primeira coisa que eu faço é uma estratégia e eu te cobro tanto pela estratégia. Ai, como assim você não vende post? Não, eu vendo a minha inteligência, eu não vendo uma coisa, eu vendo a minha capacidade de mostrar onde estão os seus clientes. Vou fazer a analogia que eu sempre faço. Chega, vocês são arquitetos, tá? E aí chega um cliente e diz, eu quero uma casa e eu posso te pagar 20 mil reais por uma casa. E aí, gente, vocês vêm aqui dizer para mim, Rê, olha só, o cliente não quer um projeto e o cliente só tem 20 mil reais para botar numa casa, então eu preciso fazer uma casa de 20 mil reais. não é assim que a banda toca, tá? Para fazer uma casa que o cliente não reclame, você precisa fazer um projeto, você precisa entender qual é a metragem da casa dele, onde é que vai ficar o sol, quantas pessoas vão morar ali dentro, o que vai acontecer ali dentro. Ele precisa aprovar esse projeto da casa e aí você precisa fazer um orçamento do que vai de piso, o que vai de patente, o que vai aonde, vai ser madeira, vai ser concreto para você dizer para ele, o orçamento da tua casa vai custar tanto e eu vou demorar tanto tempo para fazer e você vai ter este resultado morando na tua casa. Se você não está conseguindo vender a estratégia é porque você não está oferecendo, você não está com certeza do quanto é importante para esse cliente fazer, receber essa estratégia, porque quando você souber o quanto é importante para você, o quanto é importante para o cliente, você vai conseguir fazer isso, tá? Então eu ensino a vender a estratégia, beleza? Quanto custa uma estratégia? A nossa custa 30 mil no mínimo, mas você pode vender a estratégia por um mês de trabalho pelo que seria um mês de trabalho e aí você diz para o cliente, olha, se você precisar mais ou menos disso, de Instagram, de YouTube, eu faço isso, eu faço aquilo, meu preço varia entre tanto e tanto para executar, mas eu vou te dizer depois o que você vai precisar. Segunda coisa que vocês têm que entender é o seguinte, qual é a fase que eu estou? Quem sou eu como social media? Se eu estou no dia 1, semana que vem, comprei um curso de social media, pode ser o meu, pode ser de outra pessoa, mudei lá, social media na bio, significa que eu vou sair tendo 10 mil reais por mês de receita? Não, mas significa que eu quero isso e que eu vou traçar o meu plano para chegar nisso. Cada pessoa, gente, vai demorar um tempo, por quê? Porque cada pessoa vem com uma bagagem, né? Tem gente que tem 18 anos, que vai começar hoje e que tem uma bagagem de segundo grau, cada um tem a sua bagagem. E agora, eu vou falar, se você é um social media bebê, quem é o social media bebê, gente? Social media bebê é aquela pessoa que talvez não tenha formação nenhuma, porque não precisa, talvez não tenha bagagem no digital nenhuma, porque não precisa, talvez ela seja uma pessoa muito jovem, ou talvez seja uma pessoa que não é digitalizada, ou talvez seja uma pessoa que queira só trabalhar em casa e vai começar. Ela é um bebê para o social media, independente da idade que ela tenha, esta pessoa, não estou dizendo que é uma mulher. Vamos falar o seguinte, o social media bebê é o social media que não sabe nada de social media, que não sabe nada de digital e que nunca teve um cliente. Ele só entendeu que há uma oportunidade, que há uma oportunidade no digital e ele precisa e essa pessoa quer aprender isso e quer viver disso. Ela comprou a minha ideia que é possível ganhar 10 mil reais por mês. Ó, a Lopes aqui está me dizendo sou o social media bebê. Muito bem, é o bebê, é o nosso bebê. Não importa que idade tenha, pode ter 50 anos, pode ter 18, é um bebê para o social media. Beleza? Gente, eu comecei como social media bebê, tá? Eu não sabia nada de digital. Gente, sério, eu não sabia usar o Word. Se vocês querem, se vocês acreditam em mim, eu não sabia usar o Word. Eu sabia usar o Excel porque eu tinha lojas e no Excel eu sabia usar porque eu tinha que usar as planilhas, tá? Eu era um bebê. Quando eu decidi ser social media, eu não tinha Facebook, gente. Eu tinha Orkut, tá? E eu tinha que chegar numa empresa e convencer uma empresa que ela tinha que parar de investir numa revista e investir no Facebook. Então, vocês estão no paraíso, tá? Vocês estão hoje no paraíso porque a empresa procura alguém para fazer digital. Naquela época, quando eu comecei, eu fui trabalhar de freela para agência que era tipo assim, ó, eu comecei, eu comecei em 2009 e eu decidi que eu ia ser social media. Em 2010, eu comecei a trabalhar como freelancer. Em 2011, fevereiro de 2011, eu abri o meu CNPJ, tá? 2011, beleza? Sem saber nada. O que eu sabia de design? Nada! Não existia Canva, gente. Não existia Canva, tá? Eu não sabia nada. Existia Photoshop, que o Photoshop é bem antigo. Não sabia usar. Nunca aprendi. Até hoje, não sei. Assim, ó, gerei, gero mais de 500 mil reais por mês de dinheiro aqui para esta agência com venda de serviços de marketing de conteúdo. Não sei usar o Photoshop, beleza? Não sei usar. Nunca vi o Photoshop na minha frente, tá? Então, assim, só sei editar vídeo no CapCut. Então, beleza. Se eu sei fazer, entendeu? Se eu consigo fazer esse dinheiro, imagina você que é designer, imagina você que é jornalista. O que precisa mudar na cabeça? Precisa mudar a cabeça para empreendedor. Porque quem ganha dinheiro é o empreendedor, não é quem sabe fazer. Quem ganha dinheiro é o dono da empreiteira, não é o pedreiro, gente. Enfia isso na cabeça. Então, vocês têm que ter a noção de empreendimento. Você tem que olhar o seu negócio. Mesmo que você seja um bebê, você tem que aprender a olhar. Acho o Canva maravilhoso. Quando vem um design aqui e me diz assim, ai, porque eu não uso o Canva, estou me lixando o que você usa. Eu quero que você faça, eu quero que você entenda a estrutura, a estratégia visual da pessoa e que você seja criativo. Se você vai levar meia hora para fazer isso, você vai levar cinco minutos, eu quero que você leve cinco minutos, porque eu vou te pagar a mesma coisa, tá? Se você levar menos tempo, você vai ficar mais rico e eu adoro gente rica. Meu compromisso é deixar meus funcionários ricos e meus alunos ricos, tá? É isso que eu quero. Bom, o que uma pessoa que é um social media bebê, que não tem nenhum cliente, que vai começar a trabalhar, precisa fazer para prospectar cliente? A primeira coisa, gente, você precisa de um estágio. Gente, eu me formei em odontologia, tá? Eu me formei em odontologia. Eu paguei a universidade para eu fazer um estágio. Fiz estágio lá na Força Aérea, o atendimento no ambulatório da universidade e paguei. Eu precisava de uma boca para eu aprender. Você, como social media bebê, você precisa de um cliente. Se você não tem cliente, você precisa de um cliente. Mas você precisa de um cliente para você aprender a fazer direito, para você aprender a fazer uma estratégia de conteúdo. Se você tem cliente de fazer dois posts, não serve. Você tem que ter um cliente de fazer uma estratégia. Se você quiser aprender comigo a fazer uma estratégia de conteúdo, eu posso te ensinar. Eu acho que tem muito curso no mercado que ensina a ser social media fazedor de posts. Social media estrategista, eu não conheço nenhum. Gostaria até de conhecer. Eu vejo gente ensinando a ser pedreiro. Agora, ensinando a ser dono de empreiteira, não conheço. Conheço eu só, tá? Então, é o seguinte. Você precisa de um estágio. Você precisa pegar um cliente e fazer a estratégia dele. Isso é o que você precisa agora. Como é que você vai prospectar esse cliente? Bom, eu posso te dizer que você pode vender já isso. Mesmo que você não esteja se sentindo confortável, você pode vender. Dizer, olha, ninguém quer, ninguém, gente, ninguém. Ninguém não ajuda um estudante. O social media bebê, olha, eu tô comprando um curso, o curso custa dois mil reais e eu preciso de um estágio pra aplicar o meu curso. Você não quer pagar o meu curso? Dá pra pagar em doze vezes e eu faço a tua estratégia de graça e faço o teu conteúdo por três meses de graça. Isso é uma possibilidade. Não precisa fazer isso, mas é uma possibilidade. Se você tá com dificuldade de estudar, se você tá com dificuldade de pagar o curso, você pode arranjar um estágio que pague o teu curso, tá? Então, isso é plenamente possível. Tu precisa de um estágio, um cliente que tu vai aplicar uma estratégia. E olha só, onde tu vai encontrar esse estágio? Onde é que tu vai encontrar? É abordando alguém no direct não criatura. Tu não tem ainda conhecimento, tu não tem background pra abordar um desconhecido. Tu tem que abordar alguém que confie em ti. Tu tem que abordar alguém que confie na tua mãe. Tu tem que abordar alguém que confie no teu marido. Tu tem que abordar alguém que não precisa confiar na tua habilidade técnica de ser social media, mas vai confiar na tua pessoa. porque vai ter indicação de alguém. Você vai encontrar um cliente pra fazer um estágio se você é um social media bebê. E aí o que você vai fazer nesse estágio? Vai fazer o teu case. Esse estágio você vai dar a tua vida. Você vai pegar o criadores, você vai pegar a profissão social media e vai aplicar tudo que eu ensino lá. Que já no quarto, quinto módulo você tem a estratégia pronta dentro da ferramenta que eu te dou e você tem tudo lá mastigadinho e você vai se treinar pra apresentar essa estratégia pro cliente igual eu ensino. Não só ensino, como mostro, como apresenta com cliente real. Vários, inclusive, tá? Sabrina apresentando a estratégia, Sabrina vendendo a estratégia. Você vai ter todos os scripts. Então, tá tudo lá, mas você precisa aplicar. E eu não vou te dizer que você vai ganhar dinheiro se você não pegar, não aprender a fazer a estratégia e não aplicar aquilo que eu tô te ensinando. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer um milagre da pessoa bater na tua porta e dizer ah, eu quero te pagar mil e quinhentos reais pra você fazer uma estratégia. Não vai. Você vai ter que botar a mão na massa. Só que é possível, gente, é muito possível. Olha, eu tenho só aluno meu que não teve resultado é porque não fez o curso, não aplicou aquilo que eu tô ensinando. Porque eu dou uma ferramenta. É só você pegar o caderninho e escrever. Eu dou a aula, você termina a aula ou durante a aula você vai lá e escreve. É isso, é isso que você tem que fazer. Então, social media bebê, você precisa ter um cliente, tá? Um cliente. Aí você vai poder, vou dar outras coisas que você vai fazer aqui, o social media bebê. Eu vou lá, vou colocar no meu perfil que eu trabalho como social media estratégico. Já começa se diferenciando, tá? Social media estratégico, ou seja, eu não sou fazedor de posts. E aí, gente, você vai produzir doze posts, sim, porque você vai aprender a fazer a sua estratégia e você vai fazer doze postzinhos pro seu Instagram. vai deixar os doze últimos ali, tá? Você vai colocar esses posts no teu perfil pro cliente chegar lá e ver o que você faz. Ver qual é a qualidade daquilo que você faz pra ele entender o que é a estratégia. E aí, você não vai ter que ficar pensando assim, ai, eu tenho que produzir post todo dia, atrair clientes e ter seguidores. Não! Nesse momento que você é um social media bebê e você não vai pensar nisso. Você vai pensar no seguinte, o cliente que tiver contato comigo, ele vai chegar no meu Instagram e ele vai encontrar um conteúdo assim. Ele vai encontrar isso aqui, isso aqui vai contar a minha história. Doze posts. É isso que você precisa. Aí, o seguinte, você vai colocar no link da sua bio, se você é um bebê, o seu WhatsApp, tá? Cuidado com o golpe. Mas você vai colocar no WhatsApp, tá? No WhatsApp, o seu WhatsApp você vai colocar lá. aí você vai entender por quê, porque eu vou te ensinar a fazer todo o negócio. E aí, você vai ter o cliente que você vai estar estagiando. Gente, só um pouquinho, eu vou te dizer uma coisa. Nesse momento que você vai estar ali no seu primeiro mês fazendo o curso estagiando, eu te garanto que já vai aparecer clientes, outros clientes que o teu cliente que você está estagiando já te indicou e você vai começar a fazer contatos e as pessoas vão cair no teu perfil e lá dentro do teu perfil elas já vão querer te contratar. Só com esses 12 posts. Não precisa pagar as fotos antigas, eu não recomendo a fazer isso. Vamos falar agora para o social media criança. Quem é o social media criança, gente? Social media criança é aquele que já fez o curso, né? Já fez o curso da Rê, já trabalha com o social media, já tem pelo menos um clientezinho. Olha como eu estou sendo boa, a criança tem um cliente, já cobra desse cliente, já pode dizer o quê? Eu tenho um case, né? Eu tenho um clientezinho que eu trabalho, eu tenho um clientezinho que eu já fiz, ó, a Maíra já tem cliente que ela fez, né? Mesmo que ela já não esteja mais com aquele cliente, você tem que ter todos os clientes que você trabalhou, tá? Todos os clientes que você trabalhou, você tem que ter. Aonde? Num portfólio. Você vai fazer o teu portfólio bonitinho, igual o modelinho que eu vou te dar e você, a social media criança, você vai fazer o quê? Você vai botar lá no link da Bill portfólio, você vai botar embaixo o WhatsApp usando o Linktree e você vai se descrever como social media estratégico. Produzo estratégia de conteúdo para negócios. Trago clientes, eu vou trabalhar com vocês também o que vocês vão colocar na Bill, como que vocês vão colocar, eu vou dar opções para vocês colocarem na Bill, beleza? Então é o seguinte, o que o social media, criança tem que fazer? vai botar lá na Bill o seu portfólio de acordo com o modelo e com o único case que eu vou ensinar a vocês, vai ter o WhatsApp na Bill, vai ter o WhatsApp dentro do portfólio que eu vou ensinar vocês a colocar também e vai começar a pensar no nicho de atuação. Sim, um social media criança ele já está ganhando dois mil, três mil por mês, ele já tem um ou dois clientes e ele já está pensando como é que ele vai escalar. Então para pensar em escalar, ele já está pensando assim, qual é o nicho que eu vou atender? Quem sou eu? Da onde eu vim? Qual é a minha bagagem? Ah, eu sou uma pessoa que trabalhei anos no comércio de varejo, então eu vou atender lojas, eu vou atender lojas de shopping, qual é o tamanho dessas lojas? Eu atendo rede de lojas de roupa, eu atendo restaurante porque eu fui gestora de restaurante durante muito tempo, então eu tenho conhecimento, eu conheço esse cara, o dono de restaurante, eu conheço os problemas do dono de restaurante, então eu vou atender restaurante, e aí eu vou saber como é que eu crio estratégias para atender o restaurante, que inclusive tem lá dentro do curso, conteúdo para segmento de gastronomia, então como é que eu crio estratégias, não é só o conteúdo de estratégias, inclusive eu dou estratégias para você usar os influenciadores locais para você ajudar os restaurantes a botarem cliente dentro, eu ensino isso no curso. gente, você tem que pensar estrategicamente, como é que eu trabalho menos e ganho mais, e para trabalhar menos eu preciso gerar mais resultado para o meu cliente, usando a minha cabeça, não é minhas mãos, tá? Então é o seguinte, nicho de atuação, o social media criança, ele já pode colocar lá na bio dele, social media estratégico para o segmento gastronômico, ai que chique gente, olha se não é uma coisa chique, social media estratégico para a área da saúde, olha se não é, se a pessoa que chega ali e é da área da saúde não quer te contratar, e aí ela vai ver os teus 12 posts, e aí vai os teus 12 posts, porque o social media criança já tem que fazer posts nichados, o conteúdo dele já tem que falar com esta persona que vai comprar o conteúdo nichado, então eu já estou dando para vocês o que o social media criança tem que fazer, ele tem que fazer o conteúdo dele, os 12 últimos posts tem que estar inchados, tem que estar falando para aquele público que ele quer atender, entenderam? O que o social media dele está ganhando, o que o social media criança já está ganhando? Já tem uns 3 clientes, já vende estratégia gente, ó, o único social media que eu permito, mãe re-permite que não venda estratégia é o bebê, porque o criança já tem que ter vendido estratégia, aliás, para você poder sair assim, ó, ai não sou mais bebê, agora sou uma criança, você já tem que ter vendido estratégia, senão você é um bebê, o que o social media vai fazer no mundo online? Ele vai mudar, o social media criança, ele já tem condições de chamar alguém, ele já tem condições de conversar com alguém, ele já tem condições de ir ali no mundo online até abordar alguém se ele se sentir pronto para isso, tá? E aí, gente, quando ele começa a abordar alguém, ele já está entrando na adolescência, quando ele já tem segurança, já vende estratégia com segurança, já tem os clientes, eu até, olha como eu sou, como eu sou boazinha, para mim, gente, na minha visão, o cara, até 10 mil reais é um social media criança, é, é um social media criança, porque o social media adolescente, ele já está ganhando mais de 10 mil, e vocês vão ver, vocês vão ver, quem vier comigo, quem ouvir todos os depoimentos que eu vou mostrar para vocês, quem conhecer todos os meus alunos, inclusive, poder falar com eles, vai ver isso, o social media criança já está, quando ele passa para a adolescência, é porque ele já está ganhando mais de 10 mil, o que o social media adolescente já tem? Não tem mais medo de vender estratégia, já tem, pode, pode ter dois clientes, pode, não importa o número de clientes, ele pode ter dois clientes cobrando 3 mil, cada um já dá 6 e ele vende mais duas estratégias por mês a 2 mil cada uma, já vende os 10 que ele precisa, tá? Então, assim, o social media adolescente, ele está nos 10 e já está indo para o mais, ele já está escalando o mais, tá? Então, isso vocês precisam entender, e aí, ele já tem a própria estratégia de conteúdo consolidada, ele já faz 3, 4, 5 posts, ele já domina, ele já está no nicho, ele já sabe quem é que ele quer atender, e aí, o que ele já pode fazer? Ele já pode fazer anúncio, ele já pode impulsionar os posts, ele já pode pensar em crescimento da sua base de seguidores, ele já tem capacidade de abordar uma pessoa no direct, de forma elegante, de forma personalizada, ele já tem a capacidade de fazer o quê? O que o Eclis fez, embora o Eclis tenha feito isso comigo, ele está trabalhando aqui na Like, ele nem era, nem social media, e nem bebê, nem adolescente, ele fez uma coisa que pode funcionar, que eu vou ensinar a vocês também, que é vocês fazerem um post com uma análise de conteúdo de algum cliente que você quer atender. Então, vamos supor assim, eu quero atender um médico tal, o que eu vou fazer? Eu vou lá, esse médico já tem uma série de seguidores, já tem lá, sei lá, 15 mil seguidores, ele já fala, vamos ver sobre o que ele pode falar, esse médico, ele fala sobre, ele é um dermatologista que fala sobre cuidados com a pele e anti-envelhecimento, aí o que você faz? Você faz um post de análise de conteúdo e posta lá nas suas redes sociais a análise do conteúdo dele, beleza? Então, assim, um post de carrossel analisando e marca ele e fala, eu sou fã do doutor fulano porque ele ensinou isso, isso e isso, inclusive o conteúdo dele, aborda, eu recomendo que você siga se você é mulher porque ele fala sobre a pele madura de uma forma descontraída e tal, e adoraria fazer um trabalho com esse médico, já que eu trabalho como estratégia, adoraria trabalhar na estratégia dele. Gente, se esse cara não tiver social media, esse cara vai te contratar, mas aí presta atenção, você já tem que saber vender a estratégia, o teu conteúdo tem que estar lixado, ou seja, você está falando para o médico e ele vem ver que você faz marketing médio, você já tem um portfólio com dois ou três cases lá, percebe que está tudo alinhavado, tá? Então, se você é um social media adolescente, eu vou te ensinar durante o intensivão a fazer isso. Se você fizer isso muito bebê, você vai estar sendo precoce, você não vai estar maduro ainda para fazer, mas você pode fazer, pode dar errado. Agora, se você tiver adolescente, você tem que fazer, você tem que falar com a pessoa no direct de forma assertiva. O social media, então, que é adolescente, já pode fazer anúncio, já pode investir em crescimento de base, ele já se comunica digitalmente com o cliente. O que mais que ele pode fazer? Ele pode criar um fluxo de automação. Você pode contratar uma ferramenta de automação lá dentro do curso eu ensino, pegar a ferramenta de automação, criar um fluxo, criar um e-book segmentado e entregar. Gente, vocês sabem de onde que vem a maior parte das estratégias de 30 mil reais que a gente vende aqui na Like? De um e-book segmentado. Sabe como é que chama o e-book? Marketing médico. Copia! Pega o meu e-book, copia! Marketing médico, tem tudo lá, o que a pessoa tem que saber. Eu dou uma aula de marketing médico para a pessoa e a pessoa baixa o e-book e no final do e-book tem o quê? O contato do Pedro, que é o meu gestor de novos negócios aqui. é o primeiro contato que a pessoa tem quando a pessoa fala com a Like. Então, esse é o nosso maior captador. Onde é que eu uso esse e-book? Em tudo que é lugar. Se eu vou numa palestra de médico, eu dou esse e-book. Se eu dou uma aula no curso de médico, eu dou esse e-book. Se a gente faz anúncio desse e-book só para médico, o médico baixa porque ele quer saber e aí ele vai lá dentro do e-book e aí ele vem que sou eu, começa a me seguir. Ó, eu tenho esse e-book, tá? Então, assim, isso é fundamental. Quando você entende, você se torna um social media adulto, você se torna um líder da equipe, você começa a botar gente para trabalhar e começa a vender quatro, cinco, seis, oito estratégias por mês e botar cliente para dentro até chegar no cem, tá? Então, assim, vender calendário editorial não é estratégia, tá? Pelo amor de Deus. Calendário editorial, calendário é a última coisa, a ponta da estratégia. Calendário é o resultado da estratégia. Se não, é a mesma coisa que você me dizer que um quadro na parede é uma casa, tá? O calendário é a última coisa, a estratégia é o que te faz fazer um calendário. Se você fizer um calendário sem estratégia, isso vai ser só um cronograma, tá? De posts, de um fazedor de posts. Eu sempre esqueço de falar isso, né? Que um dos maiores erros do social media é achar que calendário é estratégia. Isso não é estratégia, estratégia é linha editorial. Estratégia é os objetivos do cliente, quanto que o cliente tem para investir de marketing, quanto que ele quer de retorno. Isso é o primeiro ponto da estratégia. Segundo ponto da estratégia, o DNA. Quem é esse cliente, quais são as referências dele, qual é a linguagem que você vai usar, como é que ele vai se comunicar, o que ele é, quais são os valores, as crenças, seja empresa, seja pessoa, tá? Terceira coisa, persona. Quem é o cliente do seu cliente? Qual é o comportamento online dessas pessoas? O que essas pessoas querem? Como é que elas compram? Como é que elas enxergam a empresa? Como é que elas enxergam a concorrência? Quarta coisa, quem são os concorrentes? O que eles fazem? Por quanto eles vendem? Como é que eles vendem? Quinta coisa, jornada de compra. Como é que esse cliente chega no produto online? Ele vê no Google? Ele recebe um anúncio de som? Ele vai seguir a empresa no Instagram? É um amigo que recomenda? Ele passa na frente da loja? Ele vê o influenciador? Tudo isso você tem que investigar. Isso se chama jornada de compra. Aí depois você entender a jornada de compra, você vai entender as linhas editoriais. Linhas editoriais, quais são os assuntos que levam a minha persona, a persona do meu cliente, ao produto dele? O que eu tenho que falar com a pessoa para que ela compre? Quais são esses assuntos? Isso são linhas editoriais. Depois de linhas editoriais, você vai fazer um funil de conteúdo. Ou seja, dentro das linhas editoriais, como é que eu organizo elas numa sequência para aumentar a consciência dessa persona para levar ela à compra? Isso é uma estratégia de conteúdo. Isso é um funil de conteúdo. Depois que você tiver tudo isso, você vai fazer um calendário editorial. Beleza? Isso aí, basicamente, é uma estratégia de conteúdo. Se você não souber como é que o cliente do teu cliente procura o produto dele no Google, você é um fazedor de post, tá? Vem que eu te ensino. Então, tá. Estratégia de conteúdo é isso. Aí, gente, a próxima coisa que a gente vai ter num social media adulto, ele já sabe liderar uma equipe, ele já se consolidou como um estrategista digital, ou seja, ele não é um fazedor de post, ele já está assim, longe, ele está tipo eu, que a pessoa fala, mas o que é uma estratégia de conteúdo? Eu digo, gente, a pessoa não sabe o que é uma estratégia de conteúdo, está trabalhando no digital, oi? Onde você está, criatura? Você está ali achando que arte para redes sociais é fazer conteúdo? Oi! Hello! Então, você já é um social media adulto quando você pensa isso, quando você fica impressionado de uma pessoa que quer trabalhar com marketing digital que não sabe o que é uma estratégia, isso te impressiona. Você é um social media adulto nesse momento. Aí, gente, você já está vendendo estratégia, que é tudo isso que eu falei, de 5 a 10 mil reais, tá? Ó, minha aluna vendeu por 27 hoje, tá? Tudo bem, ela vendeu uma estratégia digital que é um pouquinho mais complexa, não é só uma estratégia de conteúdo, mas uma estratégia de conteúdo dá para vender de 5 a 10 mil reais. Já recebe contato de cliente, às vezes já está fechado, já olha para o cliente, já diz, não sei, eu não vou atender, sabe? Já está assim, seletivo, entendeu? Nesse momento que você quer o cliente certo, aquele cliente, você quer cliente, mas você quer aquele cara certo que vai te pagar 5 por mês, 4 a 500, que vai fazer um contrato de um ano, tá? Nesse momento, o que você vai fazer? Você já é uma autoridade no teu nicho, as pessoas já apontam para ti, ah, aquela ali é aquela que manja de estratégia para arquitetos, aquela ali é a que manja de estratégia para salão de beleza, aquela ali é a que posicionou aquele salão de beleza dessa cidade aqui. Esse cara já é o social media adulto, e esse social media adulto, como é que ele vai fazer para ele crescer? Porque dá para crescer, tem que crescer, tem que ganhar mais, já ganha ali, né, os 20 mil dele por mês, mas quer crescer. E aí o que ele vai fazer para crescer? Ele vai fechar uma palestra na CDL da cidade dele, ele vai fechar uma palestra num congresso online, ele vai fazer uma colab com a Rê, né, para aparecer aqui, o social media adulto já pode mentorar o social media que está iniciando, já pode ter um grupo de pessoas e cobrar por isso, e já pode ganhar bem por causa disso, porque tem muita gente precisando de ajuda no mercado, e vocês que vêm comigo já têm toda a condição de depois ajudar quem está começando. O que o social media rico tem? O social media rico tem, já estruturou a própria equipe, já tem a estrutura consolidada, já tem autoridade, e já está passando dos cinco dígitos, múltiplos cinco dígitos por mês. Já ganha 30, 40, 50, como alunos meus. Já ganham. isen os gostos dos zígritos morados, já tempros cinco dígitos que se pudessem ter